Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? Gimelor aqui, ou DM pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a nossa série De Haroldo da Guerra 1 Na qual meu fone acabou de... Pera aí, aí, beleza Eu preciso parafusar um negocinho no meu fone Que ele soltou, mas tudo bem então Bom, aqui se eu não me engano, esse aqui eu acho que eles querem Que seja Poseidon, né? Mas seja muito estranho Eu acho que isso é Poseidon, e tá aqui uma das chanzinhas Na qual a gente já vai abusar logo de cara no início do vídeo Olha só que maravilha, será que a gente vai ganhar alguma coisa com isso? Vai, ganha magia Ah, peraí de fênix, né? O que eu pedi? Eu pedi magia, o que é que veio? Pena de fênix pra aumentar? Magia Ah, mano, eu sou demais, velho Caraca, tiozão Que ironia do destino da vida, meu Deus do céu Que coisa linda Bom, então, ali tem um objetivo pra gente ir, e aqui também tem outro Ah tá, aqui é só uma parede É uma parede, no qual tem mais uma tiazinha E a gente vai ver o que ela vai nos dar Será que mais uma pena de fênix? Acho que não, né? Nada assim? Tipo, nada? Beleza Nenhum orbzinho assim? Nada? Tranquilo, então Tranquilo, então Ah, ó, tá todo mundo apontando pra cima, né, velho? Deve ter alguma coisa aqui em cima, vamos subir Uiu, 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 uiu Oh, e é? Tinha orbs nessa parte Então essa tiazinha aí é apenas uma Uma... Uma tiazinha que mostra pra gente subir É isso aí que eu quis dizer Sério, eu não lembrava Eu não ia subir aqui se não fosse todo mundo com a mãozinha pra cima Porque eu não ia lembrar, cara Eu lembro até hoje Que eu precisei zerar, tipo, umas quatro vezes o jogo Pra lembrar, tipo, descobrir esse lugar aqui Aí depois que eu notei que todos os carinhas ali Tão com a mãozinha pra cima, tá ligado? Então o objetivo é pra cá Bom, lembrando que Que é sinistrão Que é sinistro Dá like no começo do vídeo Então já deixa o seu like aí, cara Que ajuda demais mesmo na divulgação do canal Na divulgação do vídeo E... Claro que isso aí Tipo Me anima mais pra gravar cada vez mais pra vocês, né Que adianta O que que acontece se a gente apertar R2 aqui Isso aqui é o estátua do Lord Poseidon O... O cara que faz a regra do... Regra dos mares? Regra dos... Hullies? Oxe, mano Não entendi não, tá ligado? Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá Entra aqui Já corre Ok Eu fui meio apressado ao pote E dei o meu... Dei o meu meio ruim, entendeu? Tudo bem Eu acho que vou carregar aqui Assim que passar a gente vai 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 Eu não lembro pra onde é que a gente tem que ir, cara Se é pra baixo ou pra cima Mas é pra baixo Ai, ok Não Quase relou na gente ali, velho Nossa, mano Eu não tinha medo de fazer essa parte aqui no... No PS2, velho Que eu sou bem ruim nela, mano Vai Já saí juntinho aqui já com ele Ó, ó Desce, 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 desce Nice Consegui passar sem morrer Sério, eu tô impressionado Eu passei nessa parte aqui sem morrer Tô bem impressionado Tem alguma coisa aqui pros lados? Eu tô com muita vontade de espirrar, sério Uh Ok, não vou espirrar em vídeo Não espirra em vídeo de menor Não espirra em vídeo de menor Vai ser estranho Ui, já tá nessa parte Caraca, mano Essa parte aqui me dá muita nostalgia, velho Uma das primeiras vezes que eu participei do... Do canal do Lourinho Lourinho, pra quem não sabe Foi o primeiro cara que eu conheci aqui no YouTube E que eu comecei a gravar vídeos juntos e tal E foi muito da hora, por sinal E... O Lourinho A gente gravou juntos, tá? Um tempo A gente gravou... Chegou a gravar alguns vídeos juntos Ele tava fazendo série de God for 1 E ele tava exatamente nessa parte Eu saí, tipo, dando algumas dicas pra ele e tal Falando, tipo Nossa, eu também gosto muito de jogo e tal E tudo mais Então, tipo Dá uma certa nostalgia, tá ligado? Porque esse aí foi, aqui, há seis anos atrás O Lourinho, hoje em dia, deve estar um homem, né? Antigamente a gente era só dois molequinhos Pô, pequeno corte aqui, né? Porque eu só tenho um palavrão bem delícia Porque já, relembrando já os velhos tempos, né? A época do Lourinho Mas... Oh! Joguei o bicho no... Joguei o bicho na água, ok, né? Ele é meio anti-água Tudo bem Parece aí o... Boa magia pra gente Vamos lá Naquela época a gente falava muito palavrão já Tipo, oito anos atrás A gente tinha, tipo Dez anos Mentira, oito anos não Mas seis anos atrás E... A gente já saltava muito palavrão, né? Então, tipo Eu tinha, tipo, doze anos e... É, complicado, mas tudo bem Vamos puxar essa alavanca aqui, então Pra gente poder prosseguir Então é bem legal relembrar, né? Porque, tipo, naquela época A gente era molequinho Hoje em dia os dois já, tipo Tá ligado? Já tá velho Não velho Mas a gente já tá, tipo Maior de idade até E... Sei lá, mano O bicho nunca mais apareceu, tá ligado? Quer dizer, ele já apareceu uma vezinha já Falou que tava vivo Só que tava sem internet Acredito nele Ai, eu demorei pra vir aqui Ó a merda que deu Tudo bem Vamos rapidinho dessa vez? A gente tem que ser um pouquinho mais rápido, né? De menor, tá vendo? Fica viajando aí nas maionese E complica a vida Vamos lá Aqui Queria muito que ele aparecesse aí de novo, cara Isso é muito legal Ele apareceu um dia desse dia no Twitter Falou comigo lá e tal Falou que tava sem internet E que... Ia voltar Só que daí ele foi lá e sumiu de novo Então ficou sem internet de novo Eu lembro até hoje Ele tava, tipo, arrumando a casa dele e tal Ele não, né? O pai dele e tal Aí daí... Nisso era uma construção grande Daí demorou pra caramba, né? Porque tava até hoje por aí E resolveu parar de vez com o mano e o boga Se o... Se o Lourinho tivesse comigo até hoje no YouTube, velho A gente seria bem, tipo... Bem unido em questão de crescer junto, entendeu? Porque meu canal deu uma... Crescida bem hard Na época que eu comecei a fazer Minecraft com ele E daí meu canal deu uma buff Muito hard, tá ligado? Se a gente estivesse fazendo até hoje Eu seria um canal bem maior Mas claro que eu acho que eu não iria querer essa vida De fazer Minecraft, sério Ok Uh, eu joguei o cara lá embaixo Era tudo que eu queria fazer nessa parte, velho Sério Não era bem tudo que eu queria fazer Mas era algo que eu queria passar fazendo E eu consegui no último inimigo Muito bom O principal aqui Sobe Quer dizer que a gente já pegou tudo que era possível até agora E vamos ler Anfitri... Anfitri... Que é essa? Você fez... Tá legal Não leio inglês Não, não Não leio não Então Então Vamos prosseguir então Eu tô falando muito então, cara Então vamos prosseguir então Ah, que mania chata, velho Vem pra cá E agora a gente vai puxar essa alavanca aqui Porque o objetivo não é bem pra cá É lá pra baixo Eu demorei pra caramba pra descobrir Que era pra fazer isso aqui a primeira vez que eu joguei Sério Pra caramba Ah não, pera, pera Desculpa, pessoal Mas eu vou ter que pegar esse baú de vida aqui, velho Eu não vou abandonar esse baú de vida aqui Minha vida não tá cheia, então Me gusta Vamos lá, ô A alavanquinha Já pode voltar já, viu Obrigado, jovem Vamos lá de novo Puxa, mano, a alavanca Cara, se fosse... Se isso aqui fosse o novo Godfork Ele ia puxar aquela alavanca ali Com uma mão só, mano Porque aquele novo Kratos Parece que tá muito bolado, velho Que é bodybuilder Ok, vamos subir aqui Ficar aqui dentro de boinha Porque aqui é o nosso objetivo Cara, eu demorei muito Pra descobrir isso aqui Primeira vez que eu joguei Sério Sério, você descobri isso aqui rápido A primeira vez que você jogou Tipo, é só eu entrar ali no último degrau E tá feito Mano, é muito difícil, velho Mas vamos lá Entrar nesse tubo aqui Parece um encanamento dos deuses Tudo feito na naturalidade dos... Da terra, né Vamos lá Olha só onde é que a gente vai sair Já até lembrei, mano Eu falei pra vocês que a gente ia voltar nessa parte Duzentas e trinta e sete vezes, né Eu já tinha falado Vocês já estavam ligados nisso aí The Rings of Pandora Lá vamos nós de novo E de novo vai nascer inimigo aqui Oh yeah Como se a gente não já estivesse ligadaço nisso, né Vamos lá Os escudos dos bichos não quebraram Bem chato isso O legal é que quando vem esses inimigos Esses inimiguinhos aqui A gente acha bem fácil agora, né Que só tava vindo aquele outro lá Com o espinho e toda a parte do corpo Oh, já apareceu bolinha Eu nem tinha visto, lol Que legal Nossa, eu joguei o cara até com o escudo pra longe Que louco Vamos lá então Bum Você vai ser jogado pra cima Já morreu? Ah, aí fica fácil a gente usar, ó Ia, bum Vamos lá de novo Quadrado, quadrado, quadrado Ia, blá, blá Bum Levanta Matou foi todos, velho Cara, vai ficando muito assurda essa parada de você fazer Yo-yo com zinho Ai, ai Eu vou até limpar minha nariz depois dessa aqui Porque Nossa senhora Eu tô ficando meio gripado, pessoal Por isso que minha nariz agora tá escorrendo Meu olho tá bugado No vídeo retrasado, né Eu morri Por causa do olho coçando, cara Que coisa, não? Mas tudo bem, então Essa parte aqui que tem a bola atrás da gente, né Tá Vamos ir pra cá, ó A gente já pegou todas as chaves das musas? Eu não lembro muito bem A gente vai ver depois Eu não vou lá agora, não Depois a gente vai lá E agora nosso objetivo era pra cá, né Porque agora dá pra gente nadar Então aqui é o nosso objetivo Quer dizer, o objetivo na verdade é colocar a caveira aqui Só como a gente não tem ela ainda A gente vai ter que descer nesse buraquito aqui E a gente já tá quase no final do jogo, né, véi Ó, esse jogo aqui é bem curto, né, mano Para pra pensar um pouco Esse jogo aqui é bem curtinho Caraca, que raiva Eu queria poder ficar jogando isso aqui, tipo Sei lá, durante todo o canal, tá ligado? Tipo, pra sempre Que bom que eu vou fazer alguns desafios E vou fazer mais séries desse jogo aqui Pra vocês E logo, logo vai ter um especial aqui no canal Que vai ser relacionado a esse jogo também, então Esse aí vai ser bem legal Ah, essa parte, cara A gente vai pegar um poder muito bom nessa parte O melhor poder, na verdade, né Hum Chegando a um gostinho Eu acho muito legal essa parte do game Porque, o que que acontece? Eles já ensinam o que vai acontecer Antes, tipo Não vai acontecer nem perto de ser agora, entendeu? Mas o jogo já veio aqui já Já mostrou tudo Já mostra, tipo, pra você vir aqui Olha lá E testar, tipo A primeira vez que você jogou isso aqui Eu tenho quase certeza que você veio aqui Testou a alavanca Achou que era pra quebrar aquela porta, né E viu que não é bem assim Então, isso aqui que eu acho bem legal do Godfather Tipo, eles fazem coisas que você não espera, entendeu? Tipo, não é facilmente Por exemplo Ah, vai acontecer isso É, aconteceu Entendeu? Não acontece bem assim Isso aí eu acho muito legal Bom, acho que esse vídeo aqui já pegou um bom tempo, tá? Já dá pra gente parar por aqui Esses vídeos, na verdade, ficou muito curto Será que ficou muito curto? Deixa eu ver aqui Eu só vi o jogo há, tipo, sete minutos Claro que tá pouco Não, não vamos parar agora Não mesmo Vamos prosseguir, então Bom, eu tive a sensação de que o vídeo tava longo Porque eu tava juntando com o do passado, né? Porque eu tô gravando seguido Mas não O vídeo tá curto, então vamos prosseguir Essa parte aqui, se não me engano, vai ser bem difícil Dificinha Porque vai ser a parte com lados, não vai? Exatamente Essa parte aqui vai ser bem dificinha, cara The Challenge of Ares Challenge of Ares, né? Essa parte aqui vai ser bem chatinha Bom, não vou ficar catando Catando Esses Esses estandes de vaso, não Porque isso é perca de tempo, né, velho? Vamos só Prosseguir rapidinho aqui Hum, tá Se não me engano, pra gente prosseguir A gente tem que vir pra cá, né? Pra cá Exatamente Cara, eu tinha uma raiva tão grande do meu jogo, velho Porque meu jogo travava nessa parte aqui, velho Nossa, que vontade de morrer, mano Quebra esse treco aqui Obrigado Se não me engano, tem como a gente subir bem ali, ó Ô, jogo Você tá de sacanagem minha cara, né, jogo? Tem como subir bem ali, ó Curejo, segura aí Eu curejo atravessando a parada Vai Ah Ou ele cai Ou ele não fica na beirada Isso é um saco Vai, sobe aqui Não, não tá dando Assim também não tá dando Aê, deu Ha, moleque Bom, deixa eu quebrar isso aqui com isso aqui É, não tá muito afim de quebrar, não Obrigado Eu fiz tudo isso pra um baú de orbs Exatamente Nossa, mas é um baú de orbs que aumentou quase 600 Vocês falaram, né? Que a cada barrinha das E300 de orbs Então Foram quase 600 orbs nessa brincadeira Bom, de poder pra Da upgrade A gente não tem nenhum Eu acho que eu vou só Juntar agora Para o nosso próximo poder, né Como é que desce? Esqueci qual botão que desce Mas tudo bem Só apertar R2 aqui Vai começar O challenge A gente vai ter que fazer Alguns sacrifícios Pra poder prosseguir nessa parte O bagulho vai ficar louco Porque o inimigo não é fácil não Mais um inimigo que zoou a nossa cara Certeza Daí isso significa Vai lá bundão Chega mais Cai pros fight Bom, a gente tem que matar os inimigos Quatro inimigos Nesse espaço aqui E tá aí a parte difícil da coisa Opa Ó, já consegui dar um dano em um deles aqui já Bem legal Ok Bom, pelo menos dá pra defender os ataques deles Oh, oh, oh Não dá não Não dá pra defender todos não Opa Bom, deixa eu tentar fazer uma parada que eu fazia antes Ó Oh, oh logo Entizão Esse aqui era uma das estratégias que eu fazia antes Ai, 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 ai Filho da mãe, cara Que poderzinho mais chato, meu Ó Mais um bolinha, mais um bolinha Aê, boa, moleque Peraí, o inimigo vai muito pra trás? Não, beleza Já foi um já Esse aqui era uma das estratégias que eu fiz na minha série antiga É uma estratégia muito boa de matar esses inimigos Ai, 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 ai Tô tomando muito dano assim Pera, pera Ai Ai, ai, ai Nossa senhora, esse negócio tá muito forte Foi os três ali dentro Ah, merda Como odeio o Seninha no meio da parada Achei que já ia tomar dano já Ok Venho pra cá agora, guys Venho pra cá, pessoal Pra cá, pessoal Pra cá, pessoal Isso, boa, pessoal Ai, ai, ai Não, 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 não Não, eu morri Droga, cara Um deles tirou a minha defesa E o outro foi pisou no chão e eu morri, ok Eu tinha ido tão bem pra morrer assim, né, cara Que situação falida agora a minha Eu só subi aqui rapidão Pra pegar o baú de volta Ai, eu tava indo tão bem, velho Que droga, mano Ai, que agonia que dá Era só ter soltado o nosso Heidro Age Já tava preparando já pra soltar ele E acabei morrendo Tudo bem Vamos de novo O bom que o nosso Heidro Age tá absurdamente forte Então tá dando pra dar uma salvada legal Na life Aqui, tiozão, ó Seguinte Não vem de sacanagem na minha cara, não Senão você vai morrer fácil assim, ó Tá ligado, né, pô Olha como é que funciona os esquemas na favela, né, pô Para de ficar tacando flechinha em mim Merda Não dá pra defender isso Isso aí é muito chato Volta aqui pra Aqui, vamos virar pra cá e Joga ele pra lá, Kratos Pra lá, não Achei que você foi jogar ele pro outro lado Ô, merda Só no primeiro bolinha que ele faz isso Ok, ô, ô, ô Esse dano todo aí, pô Tá sacanagem na minha face, né Nossa, apeta muito, véi Yeah, bitch Já foi dois, já foi dois, já foi dois Cheguei, pessoal Cheguei, pessoal Ok Vamos voltar pra estratégia Cheguei a estratégia normal Vale mais a pena Ah, aí, muito dano, cara Muito dano, cara Realmente, véi O God for No modo mais difícil Ele é bem complicadinho Ele é bem complicadinho Só morre aí, mano Sério Cansei de vocês Cansei de vocês É bom que ainda deu um bom dano ali Nos outros dois que estavam aqui do lado Eles vão morrer ali dentro Quero nem saber Ok, tô conseguindo defender Isso daí é muito bom Ok Morreu? Não Droga, tiozão Só morre, hein, tiozão O bom que nesse lado aqui Eu tenho visão Então a gente começou pelo lado mais difícil Isso aí foi bom Aí morreu, beleza Não cai lá atrás Não cai lá atrás Não cai lá atrás Cai lá fora Ah, não, deu certo Ótimo Merda, merda, merda Vou tomar dano Ok, vai Não, cheguei pro meio, pô A parada foi lá longe Ah, já matei ele Droga Achei que não ia matar de cara Que era o primeiro bolinha Que tinha aparecido, né Ok Vem pro meio Ai Ok Vai, aparece Tiozão Apareceu, moleque Conseguimos De segunda Foi fácil, hein Foi fácil Ai, não, 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 não Ah, tô tomando tanto Vou morrer Não, não morri Ok O Crazy foi vulnerável E conseguimos abrir O portão Ótimo Cara, a gente tá prosseguindo Muito rápido no jogo, velho Meu Deus do céu Eu não queria terminar Essa série tão rápida, velho Sério Eu tô me sentindo mal por isso Vocês ficariam muito tristes Se eu demorasse um pouquinho mais Pra terminar a série? Porque o especial depende dessa série Mentira, não depende não, mas O especial que eu pretendo fazer Logo, logo Dos 400 mil inscritos Tem Vai ser muito mais legal Se tiver rolando essa série Entendeu? Então Ahn Se eu der uma enroladinha Já sabe por que foi, né Pessoal, já sabe Vou tentar postar pelo menos Um vídeo por dia Mas ainda assim Eu acho que não vai dar tempo Ah, que chato isso Tudo bem Tudo bem Se é problema meu Eu me viro Vocês ficam totalmente De voos, ok? Não vou jogar pressão pra vocês Ok Tá, e aí O que que tem nessa parte? Não tem como subir ali? Pera, deixa eu ver Se eu subir em cima desse barrilzinho Eu consigo subir ali Ah, consigo Que da hora Eu achava que não dava, juro Achei que ia ser tipo Com algum inimigo, sei lá Vamos lá Pega aqui também Nossa Sobe, moleque A gente tá virando Reizão dos orbes E olha que a gente tá no modo God, hein No modo God do God for 1 Não faz diferença A quantidade de orbes Que você pega No God for 2 que faz Se você tá jogando no modo mais difícil Vem bem pouquinhos orbes pra você Daí ou você torna tudo com muita responsabilidade Ou você se estrepa mesmo Tá? Nasceu inimigo? Poxa, começou uma Mó musiquinha, velho Mas não nasceu inimigo Pô, essa parte aqui é legal Ok, fácil Ó, esse negócio Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Fecha Yeah Esse negocinho aqui Atira, atira Ah, não Tem que rolar Oh, e é boa Bom, como vocês viram aí A gente já tá mandando legal Só porque Moleque Esse jogo no modo difícil É muito hard, velho Oh, oh, oh Não, não, não Não esperava por isso Não esperava por isso Não esperava por isso Filho da mãe Eu odeio muito você, Medusa Ó, tem como matar ela assim Ah, facilitou demais a minha vida agora Ok, morreu Depois de muitas rebimbadas Nossa, tiozão Você conseguiu errar esse tiro, velho Na moral Que vergonha, hein Ô, louco, tiozão Essa parede aqui se move Não se move? Tenho quase certeza Que aquela parede ali se move Ó, mais dois Uiu Vou jogar você no seu amigo E os dois vão morrer Não vão? É, vocês pensam Que ótimo Ah, contra a ataquei um É apanhar pro outro Ai, apanhei Ah, é pra enterrei dois sem querer Ok Vamos aproveitar a situação E gastar, né Já que a gente tá podendo É, ok Vou ter que pegar baú de vida mesmo Não queria ter que pegar baú de vida não Na moral Preferia de magia Será que o nosso proceder raid Tá muito forte? Tá servindo pra matar quase qualquer um Só na base do Do bolinha E eu acho que também O fato de eu tá apertando Extremamente rápido Tá ajudando a coisa Tem fera, calma Ok, peraí, 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 peraí Vai petrificar ou não? Cara, eu tô apertando muito rápido esse trem, véi Não Não pisa nesse chão, véi Yeah Morreu gente Morreu gente pra caramba O que que vai ter aqui Alguns orbezinhos perdidos Mais inimigos Se bem me lembro A gente precisa matar esses inimigos aqui Pra poder prosseguir, entendeu Porque aquela paradinha lá É tipo um sacrifício de sangue Que a gente precisa A gente tem que matar todos os inimigos Dessa parte aqui Pra conseguir prosseguir no game Pessoal Eu só preciso pegar o seu amigo De vocês aqui Rapidão Morre, beleza Minha vida já tá indo quase totalmente pro saco Ai Que susto, meu Nossa, cara Eu te baixei no meio só de raiva também Você vai morrer assim, ó Só pra eu ganhar mais orbes, tá ligado? Eu tô nervosão mesmo Aqui não tem nada Pena Cada esquina dessa aqui É uma dor no coração, saco Porque você não Não sabe o que tem ali Ok, no final das contas Eu dei a volta E não tem mais nada por aqui, né Deixa eu ver como é que tá A situação do sangue ali Aqui? Não, aqui é onde tem o baú, né Aqui tem o sangue, não Tudo bem Vou prosseguir então Então ser muito que tenha Um baú de vida ali em cima Nossa, cara A gente tá passando As partes muito fácil, véi Sério O proceder rage O padão assim Fica muito roubado, cara Que bagulho forte, tio Quando eu fizer uma série de jogo Aqui sem magia Eu tô muito ferrado, cara Sério Se não me engano Aqui tem um objetivo Não tem? Eu lembro dessa parede Ó lá, viu Ó, é só esperar fechar todas E ir correndo Não Não Nossa Eu fui muito cedo Queria conseguir Ótimo Caraca, meu coração, véi Esses negocinhos assim Eu acho bem difícil de passar, tá Agora é tudo aberto, né Vamos passar logo aqui, né Porque Já ouvi inimigos Ó, apertamos o terrado Olha só o pior poder do jogo Eu odeio esse alieno quadrado Sério Pra mim, tipo Eu acho ele O De pior do mundo Tá bom Esse alieno não dá pra abrir Isso que dá Ó, dá pra empurrar isso aqui, ó Ótimo Zera Ai, mais inimigos Aqui, pessoal O seguinte, ó Obrigado Vocês estão bem nervosões comigo, tá Mas vamos ser amigos dessa vez, vai Ok Ok, só na base do contra-ataque aqui agora Ai Que um deles apareceu bolinha Que lindo Você me salvou, cara Você também me salvou, cara Um bolinha que traz outros bolinhas pra você E apertar bolinha em todo mundo E matar geral Uh Boom Holy Não façam isso mais com a minha pessoa, guys Que vai pra fora Oh, consegui defender os dois Aí Ai, meu coração, velho Minha vida tá muito baixa Boom Peraí que tem uns arqueiros ali Que eu tô ouvindo Aqui, eu vou tentar jogar lá pra aquele lado Tá pegando esse aqui correndo Vai, vai Peguei Uhul Tudo deu certo, clã Que ótimo Minha vida agora está Mais bonita Ó É muito legal fazer isso, né Tá, beleza Vou jogar você em você E vamos nascer de novo, não vamos? Pode nascer de novo Eu tô ligado, vocês vão Vai, nascer de novo Vai logo, tisões Acelere minha vida Tá, não vou Ah, essa porta aqui É que a gente tentou apertar do outro lado Entendi Faz sentido Ó lá, a gente tentou apertar ela do outro lado ali E saiu aqui, beleza Ah, mais inimiguinhos Ok, a gente tem que matar todos eles mesmos Tá, é tipo, meio obrigatório Se você for tentar passar correndo Depois você vai se frustrar muito Viu, amiguinho Fica a dica Aqui, sobe logo nesse trem Aê Agora a gente tem que ficar esperando Ah, não Primeiramente a gente vai matar esses inimigos aqui Ó lá, ó Tá vendo aquele sanguezinho ali, ó É o que a gente precisa pra prosseguir, entendeu Ok Joguei aquele carinha ali lá no No esmaga e esmaga ali Pum Vai lá, vai lá pro esmaga e esmaga, vai Fique lá feliz Brincando de esmagar Ok, vamos ver aqui O... Antes requer que você mate todo mundo Pra você prosseguir Basicamente é o que ele fala Finge que é isso aí, tá bom Ai, quase me deu Nossa, meu coração Meu Deus, velho Nossa senhora Que matança Que bateção, tá ligado Vai, vai, vai Vai, filhão Quero muito que você re-kique no seu amigo Ele dando nele Aê, boa Ih, a bateria tá baixa Ferrou Logo, logo Vou ter que colocar ali no No cabito Agora é só esperar esse negócio Agilizar nossa vida aqui, né Vai, 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 vai Boa, garoto Ah Nossa, meu controle já tá meio lerdo já Sério Parece que ele fica mais lerdo Não vai aceitando as ordens Tá ligado Pois é, clã Tô tendo que jogar numa posição Extremamente estranha aqui Mas tudo bem Vamos nessa Uh, tá acontecendo da hora agora Cara, eu achava muito style Essa é, tipo O Hades, ele sempre se mostrou Se é assim, né Nesses God of War Então eu sempre achei muito louco O Hades, velho Desde o início E devo admitir Quando ele mostrou ele, né No God of War 2, 3 Eu achei ele bem estranho, né Porque eu era acostumado em ver Ele da hora Igual esse aqui É, mas tudo bem Bom, agora se não me engano A gente tem que descer, né Uh Desce de boa A gente tem que afundar aqui Pra puxar uma alavanca Cara, eu tô jogando o controle Totalmente do lado aqui Porque o fio É curto, mano Sério Vocês viram isso aqui, cara Isso aqui provavelmente vai interferir Em eu jogar bem ou não Mas eu acho que não, na moral A posição tá meio estranha aqui, mas Mentira Tá muito estranho Meu braço aqui Tá vendo que ele tá mais pra frente? Eu tô apanhando ele na mesa Tô tipo jogando assim, ó Tá ligado? Boa Acendeu a luzinha ali Agora é só a gente subir De novo E mirar a luz lá no corredor Que daí sim dá pra gente Prosseguir numa boa Eita Tá aqui a cabeça ali na parada Meu Deus Aí Nice Olha Ali já tem o save já Mas primeiro a gente pode iluminar Ou não Eu acho que não Acho que eu vou parar o vídeo por aqui mesmo Já foi bastante coisa A gente passou bastante coisa, né Eu acho que eu vou começar aí Não pelo tamanho do vídeo Mas sim pelo quanto a gente Segue Progresso Mas por quanto progresso A gente faz por vídeo Entendeu? Bom, mas esse vídeo já ficou por aqui Pessoal Não esquece de deixar o like Que ajuda demais mesmo Na divulgação do canal Na divulgação do vídeo E no próximo vídeo A gente está de volta, beleza? Like É nóis Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui